A sessão ordinária desta quarta-feira, dia 26 de outubro, da Câmara Municipal de Macaé foi presidida pelo vereador Edson Chiquini. Já na abertura dos trabalhos, o vereador Rafael Amorim abordou animais de grande porte, soltos sem responsabilidade de proprietários, causando acidentes com vítimas em avenidas e rodovias do município. Uma irresponsabilidade muito grande. Eu tenho visto, inclusive, uma dedicação muito grande das pessoas falarem política, 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 por conta de domingo agora. Mas se a gente pegasse 10% dessa energia e ensinasse as pessoas a cuidar mais dos seus animais, não ia ter um animal na rua de Macaé. No grande expediente, Lúcia Naglada, da Motivados pelo Autismo de Macaé, falou da luta da pessoa com deficiência. Por diversas vezes foi a Câmara pedir mais atenção a esse público. Nesta quarta-feira, foi agradecer pelas conquistas recentes. Viemos aqui para agradecer, gratidão e reconhecer que a vida é um presente. E hoje nós viemos aqui agradecer por tudo que foi conquistado no município de Macaé. Na oportunidade, Lúcia falou também do processo seletivo para a demanda e do primeiro censo. Excelente notícia da divulgação do processo seletivo para a contratação imediata de 80 profissionais de saúde para atuarem na área de saúde mental de Macaé. O vereador Cezinha também fez o uso da palavra muito sensível. O chefe do Legislativo levantou a bandeira da Mopan junto à casa, mas disse que ainda há muito o que se fazer. A gente não tem que comemorar nada, a gente sabe que a gente está no caminho, mas muito a se fazer ainda, por todo esse público. Reginaldo do Hospital relatou que a comissão parlamentar PSD só veio ajudar. Nós aprendemos muito aqui e eu quero parabenizar a senhora por estar à frente desse trabalho no Mopan, por toda essa luta que a senhora defende e realmente a gente pôde crescer junto e acredito que tem muito mais. Já Luciano Diniz, líder do governo na Câmara, disse que só através do censo que poderá dar o próximo passo. Dá uma alegria a gente ter junto com o governo conquistado, que a gente conquistou até aqui e agora falta a gente marcar o gol final, que é saber o modelo que a gente quer dentro do município de Macaé. Quer saber mais sobre esses e outros assuntos que foram discutidos na Câmara Municipal de Macaé nesta quarta-feira? É só entrar no canal da Câmara Municipal no YouTube e também no Instagram. Lembrando que todas as sessões acontecem terças e quartas-feiras, sempre ao vivo e às 10 da manhã.